Fala pessoal do youtube, beleza? Deixa eu mutar esses dois filhos de uma... de uma kenga americana é possível velho, cala a boca filha da puta por que não quer mutar velho? muta ae maldito deixa eu botar no mapa ai agora sim então é isso ai pessoal, trazendo um vídeo bem diferente eu nunca trouxe para o canal então eu vou trazer uma partida de multiplayer do Ghost Recon Futurist Soldier eu vi muito pouco a respeito ai muito poucos youtubers trazem ai partidas de multiplayer do Ghost Recon porque como vocês viram ai é uma sala gringa são pouquíssimos brasileiros ai que jogam multiplayer do Ghost Recon e particularmente cara eu gosto muito e... vamos ver no que vai dar velho não esperem uma boa gameplay ai um bom placar faz muito tempo que eu não jogo e... como ficou faltando o episódio de hoje de Ghost Recon né meus parceiros ai não puderam gravar comigo ai e... para não ficar sem vídeo ai no canal decidi trazer essa partidinha puto tomara que seja bem bacana velho vocês vão ver que... deixa eu... vocês vão ver que o jogo... o multiplayer é bem bacana cara é... é em terceira pessoa eu me atrapalho um pouco com os comandos ainda que... que... a gente acostuma ai com Battlefield e... e... puta mano eu to com a granada de frag eu não to com a... com a de sensor mas beleza a gente acostuma com os comandos ai do Battlefield e do Black Ops 2 e aqui é totalmente diferente então bora lá vamos ver o que nós arrumamos ai o Ghost Recon pessoal ele consiste muito no cover não é... ele não é... como é que fala não adianta ficar correndo não adianta ficar rushando igual igual ai no... no que a gente costuma ver no que a gente costuma... que a gente tem costume de jogar particularmente eu jogo muito... ultimamente eu to jogando muito Battlefield eu parei de jogar o... o Black Ops 2 caramba mano cadê o povo? o respaw deles é ali dentro bom vamos voltar por aqui eles devem estar intocados em algum lugar e é o que eu to falando o jogo consiste muito em cover cara não... vamos subir aqui em cima e ver se a gente arruma alguma coisa acho que eu vi um cara ali mano eu vi um cara ali então ta ai ó primeira vítima não vai se a gente arruma mais alguma coisa a gente tem nesse cantinho aqui mano acho que eu vou dar uma acamperadinha aqui a gente arruma mais alguma coisa Eu não vi o cara, velho. Puta, mano, eu não vi o cara, velho. É bom que ele é igual ao Verofield, a gente pode escolher o respawn aí, a gente pode dar respawn em um amigo mais próximo lá do... Mas vamos dar respawn aqui no começo mesmo. Parece que meu time todo morreu, velho. Vamos mudar o esquema aqui. Vou avançar pelo... Pelo lado esquerdo do mapa. Meu, tem que prestar muita atenção, velho. Meu, tem que prestar muita atenção, velho. Você tem que avançar com muita cautela. Não adianta avançar... É costume, costume é foda. Vamos lá, vamos de novo. A gente já deu o respawn um pouco mais próximo. Vamos por aqui. Ficar camperando aí, filho? Vamos lá buscar o... O time adversário já interagiu lá no... A gente tem que... Eu não sei o que a gente tem que fazer lá. A gente tem que interagir com aquele... Aquela engrenagem lá no fundo lá, ó. Tá vendo? Eu joguei muito pouco, então... Eu sei que a gente tem que interagir ali. Agora, por que, não me perguntem. Vamos... Ah, eu vou subir aqui de novo, que eu gostei desse... Desse local aqui em cima aqui. Tem alguém atrás... Não tem... Tem alguém ali debaixo de mim. Tem alguém ali debaixo de mim. Tem alguém ali debaixo de mim. Vamos lá. Peguei um ali pro cara de um respawn em mim aqui. E vai me atrapalhar mesmo, velho. Por quase que eu morri, velho. Porra, mas tu é um... Filha da puta mesmo, viu mano. Não tem ninguém aqui atrás. Não tem ninguém aqui atrás. Opa. Tive a impressão de ver alguém. Amiga, esse local aqui é meu velho. Achei primeiro. Dá licença aí. Olha o cara lá embaixo. Vou pegar uma posição melhor aqui, olha. Põe a cara aí, filho. Nossa! Se eu não me engano, pessoal, eu tô com a ACR. Vixe, agora lascou, velho. Esses caras estão vindo pelas costas aqui, olha. Os caras estão vindo pelas costas aqui, olha. Opa. Vem cá! Opa. Há uma coisa. Esses caras estão vindo. Esses caras estão vindo. É isso. Esses caras estão vindo. Opa. Opa. Estão vindo por aqui. Aqui um. Ah, mano. Puta, que merda, mano. Bom. Eu não quero dar respawn lá atrás, velho. Eu quero dar respawn aqui na frente, mano. Aí. Mas dá pra dar respawn. Se o seu amigo tiver situação de risco, você não consegue renascer próximo a ele. Você pode resumir. Nós acertamos o caixa. Vou pegar um pouquinho de munição aqui, não custa nada. Deixa o pau da quebrar. Tem dois em cima. Vamos só marcar aqui, esperar os caras pôr a cara e já era. Caralho! Minha bala está pegando fogo! Peguei a bala do capeta! O cara também tem ali a bala. Eu tenho um apoio aqui! Peguei a bala! A bala do cara é igual a minha. Não acaba não, essa porra é uma Light Machine, esse caralho? Sensor deploiado. Caralho! Eu preciso de ajuda aqui! Ai, que beleza! Toquei fogo no carro! Olha a minha bala, o que que fez? Rapaz, que munição! Essa que eu peguei na caixa ali, mano! Ai meu Deus, estão me atirando! Lá do outro lado, corre! Meu, está vindo o mundo por aqui! Vindo pra miradinho! Lá do outro lado! Aí! Peguei um! Ai meu Deus! Que pecado! Que pecado, mano! O hospital tem a nossa encriptão, elimine-lo! Eu preciso de ajuda aqui! Eu preciso de ajuda aqui! Eu preciso de ajuda aqui! Não, vamos por aqui de novo, pegar um fluxo! Oh, eu peguei! Medic! Para miradinho, na paciência... O inimigo HPG neutralizado. Você tem um resupply na sua área. Segure-lo! Você tem intel e forças hostiles. Com a boca ali, velho! Não corre não! Não corre não! Os forças hostiles estão tomando o suporte. Você precisa recuperá-lo! Do outro lado, velho! Eles estão interagindo com o negócio que eu falei! Eu não acho que eu vou... Tem ninguém ali em cima... Cara, eu vou por cima! Na moral, velho! Nossa! Mentira! Puta, mano! Não tem ninguém aqui perto, velho! Para me ajudar, mano! Caralho! Eu vou morrer mesmo! Ai, meu Deus do céu! Eu vou morrer! Eu nomei suicido, velho! Vai morrer, vai viver até o último segundo aí! Vai ser perto do... Do perigo aqui, que é mais negócio! Tem que interagir com o bagulho aqui! O cara já está interagindo ali! Deixa eu ver se está vindo algum por aqui! A cara está vindo ali! Vai que cola! Não tem ninguém! Os caras estão vindo! É por lá mesmo! Ei! Oxi! Vou dar uma conferida aqui! Bom, acho que eles não vão vir aqui pelas costas! Acho que eles estão vindo aqui pela frente mesmo! Entra a miradinha ali, ó! Já tem um ali! Tá com a granada! Tá com a mãe! Vou marcar um pouquinho para ver! Vou marcar um pouquinho de entrada! Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho... Olha aí o cara do meu! Vai dar uma conferida! Não tem nada louco, meu Deus do céu! Caralho, caralho! Vamos ver o ponto de entrada, boa trabalho! O que é isso? O que é isso? A gente vai responder com um sony boy aí ai caralho corre 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 mas não acaba a bala dessa nossa que odio velho caralho ele ta de light machine velho é puríssimo morre ai filha de uma puta acabou então é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado e se gostou não esqueça fortalece ai com seu like favorito eu fiquei quanto ali 10 barra 7 beleza pessoal fiquem todos com Deus e falou e aí e aí e aí e aí